Olá família dos pelos é um imenso prazer estar aqui mais uma vez trazendo um assunto extremamente importante sobre o código de ética do tosador que eu acho que muita gente às vezes nunca ouviu falar e como é um assunto que eu acho extremamente pertinente eu gostaria é um assunto que eu escolhi para falar para vocês hoje como a gente passa por uma faculdade todo mundo tem o código de ética na nossa profissão nós também temos o nosso código de ética só que ele não é tão bem falado tão esclarecido e eu gostaria de esclarecer esse assunto hoje para vocês vamos começar capítulo 1º dos princípios fundamentais artigo 1º exercer a profissão com zelo carinho e respeito eu acho que quem escolhe essa profissão de trabalhar com animais eu acho que a gente nem precisaria estar lendo o artigo 1 porque se você não ama não tem zelo não tem carinho e não tem respeito você deveria procurar outra profissão para você trabalhar esse é o artigo 1 do nosso código de ética artigo 2 denunciar maus tratos aos animais e agressão a meio ambiente porque animal não sabe falar nós que os nos amamos nós somos esse meio para transmitir a voz dos animais então ele só tem a nós então com a quando eles lembram da palavra proteção eles lembram de nós o artigo 3 adquirir continuamente conhecimento o artigo 1 sobre comportamento bem-estar e saúde animal porque as leis mudam os estudos mudam a ciência muda tudo muda quando eu comecei com estética canina eu comecei com secador humano nem existia secador para cachorro olha a tecnologia como avançou hoje então nós temos que estar por dentro de tudo que evoluiu para os animais para o bem deles está continuamente de acordo com esses conhecimentos artigo 4 defender a dignidade profissional tanto para uma remuneração justa quanto pelas condições de trabalho compatíveis com exercício ético da profissão o meu trabalho tem valor porque nós da mesma forma que você escolheu estudar veterinária que você escolheu estudar medicina ou sei lá o que você escolheu estudar nós também temos que sentar estudar eu no meu caso eu tenho 50 certificados que eu tive sentar e estudar para poder tosar cachorros então o meu trabalho de vocês tem valor então procurem valorizar o seu trabalho e passem isso para frente passem isso para os clientes de vocês que vocês tiveram que estudar para exercer a profissão de vocês valorizem a profissão que vocês têm artigo 5º exercer a profissão comedidamente evitando qualquer mercantilismo artigo 6 não prescrever medicamentos nem fornecer o diagnóstico encaminhando o animal com problemas ao médico veterinário porque nós somos profissionais de estética canina e não médicos veterinários você tem que fazer aquela profissão pela qual você estudou para fazer então nós profissionais de estética canina nós não prescrevemos medicamentos para animais 7º estabelecer uma comunicação plena esclarecendo e orientando o proprietário de todos os procedimentos necessários para o embelezamento estética banho e tosa possíveis para o animal por exemplo eu cheguei com uma Yorkshire lá na recepção e falei ah eu quero fazer uma tosa japonesa na minha Yorkshire só que na mente da pessoa ela não sabe como é que vai ficar essa tosa japonesa então eu tenho que explicar para o cliente como que é o resultado final dessa tosa japonesa porque senão simplesmente quando a dona chegar e eu entregar o resultado final para ela ela vai me matar ou se eu pegar um espírito alemão e pedir para fazer uma tosa bu e ele não for bem um espírito alemão e eu chegar com o resultado final para ela ela vai querer que eu morra então isso tudo tem que ser discutido no checklist eu tenho o esclarecimento ele tem que ser feito junto com o tutor ali no momento do checklist ele não pode ser feito depois que o animal esteja lá dentro se não dá problema artigo 8º artigo 8º assumir a responsabilidade por falhas cometidas em suas atividades profissionais errar é humano assumir o erro é ter caráter errar todos nós humanos somos passíveis de erros porque nós somos humanos agora esconder o erro do proprietário não existe vamos fazer falar de uma coisa pequena o cachorro cortou a unha e sangrou eu tenho que comunicar ao proprietário sim porque se o cachorro for brincar lá na casa dele e ele passar a unha e for sangrar muito ele não vai saber o que aconteceu então eu tenho que ser transparente com o tutor porque o cachorro não é meu o cachorro é dele ele simplesmente ele me deu ele confiou em mim para cuidar do cachorro dele artigo 10 é vedado ao profissional de embelezamento e estética animal que é o banho e tosa agir de má fé por pleito de desemprego fazer comentários desabonadores ou negar colaboração ao profissional que dele necessite então você falar mal de um colega de trabalho seu principalmente em época que ele está desempregado querendo precisando de um trabalho isso é considerado antiético artigo 11 exercer sua profissão sem ser alvo de discriminação de qualquer natureza ou seja todos somos iguais e todos merecemos respeito artigo 12 ter a liberdade de aceitar ou não animais que possam ameaçar a saúde ou a integridade física ou profissional porque você precisa de suas mãos para trabalhar em as suas mãos você nós profissionais de estética canina nós não conseguimos trabalhar no outro dia nós dependemos de nossas mãos para trabalhar então se eu for trabalhar com rottweiler que as vezes ele vai ter o mesmo peso que eu ele pode simplesmente me detonar então eu tenho que pensar duas vezes quando eu for fazer um cachorro assim e eu tenho que também ter um domínio em saber dominar esse cachorro para trabalhar com ele eu tenho que ser um mega profissional artigo 13 no caso de haver cumprido fiel e pontualmente suas obrigações e não ter recebido do cliente um tratamento correspondente ao seu desempenho o profissional poderá retirar sua assistência isso é o seguinte sabe aquele cliente que você trata o cachorrinho dele com todo o zelo com todo o carinho coloca o lacinho rosa bebê rosa choque rosa de toda cor que ela pede mas mesmo assim você sente que ela sempre não está agradando então aí você pode despedir o cliente que é mais eu acho que é uma coisa mais plausível que aí ela pode procurar um outro pet porque um cliente desse jeito ele não vai trazer uma energia boa pro seu pet artigo 4º os profissionais de embelezamento estética banho e tosa devem acordar previamente com o cliente sobre os procedimentos a serem efetuados então lá no checklist a gente vai acordar ele é banho é banho e tosa é banho e tosa higiênica tudo vai ser acordado previamente porque depois que o animal já está lá na tosa não tem jeito mais então tudo tem que ser antes e junto com o tutor artigo 5º os honorários profissionais devem ser afixados com os seguintes requisitos tamanho da raça tosa diferenciada por raça estado de pele e pelo dos animais se o animal está embolado banhos medicamentosos sob prescrição veterinária e procedimentos extras como trimming clipping e outros usados para concursos e desfiles artigo 16 o responsável pelo animal ficará isento de pagamento pelo serviço prestado quando for constatado imperícia profissional ou seja quando a pessoa que estiver tosando cometer ela por exemplo ela pediu para fazer uma tosa bebê uma tosa na tesoura e a pessoa tosou o cachorro dela toda raspou o cachorro então ela não tem que pagar a tosa eu cometi uma imperícia profissional o proprietário constatar que o procedimento previamente acordado não foi satisfeito eu pedi para fazer uma tosa só na tesoura e tosaram o meu cachorro somente na lâmina não foi o que foi acordado previamente comigo então eu também não tenho que pagar então tudo tem que ser acordado no checklist e assinado o checklist é o mais importante que nós temos tanto para o tutor quanto para nós proprietários do estabelecimento eu queria até dar um exemplo aqui para finalizar vamos supor que se eu estou tosando um cachorro aqui na minha mesa é eu tenho um cachorrinho na minha mesa e eu sou tosadora tô tosando o cachorro de repente eu deixei a cachorrinha cair a cachorrinha caiu bateu a cabecinha e morreu de quem é a culpa minha que sou tosadora ou do dono do estabelecimento dos dois cinquenta por cento minha e cinquenta por cento do dono do estabelecimento certo eu acho que essa mensagem é importante para vocês e que deve ser algo que vocês busquem mais busquem estudar mais um pouquinho e nos próximos vídeos eu trarei mais algumas informações para vocês sobre o código de ética um grande beijo para todos vocês